Bem, amigos da Rede Globo, vai começar o espetáculo eletrizante de Ultimate Fighter Brasil em busca de campeões. É um reality show do UFC que começa a ser exibido hoje pela Globo e vai até o mês de junho e você vai acompanhar sempre no final das noites de domingo. A partir de agora, você vai conhecer tudo sobre o universo das artes marciais. Você sabe o que é UFC? O UFC é a sigla de Ultimate Fighting Championship, que podemos traduzir para campeonato de luta suprema ou luta completa. Na verdade, o UFC é uma empresa americana que promove lutas. O UFC foi criado em 1993 por um brasileiro, Orion Grace, da família Grace, a do jiu-jitsu brasileiro, o melhor do mundo. Depois, o UFC foi comprado por empresários americanos e ganhou o mundo. Passou a ter regras estabelecidas e controladas pela Comissão Atlética do Estado de Nevada, nos Estados Unidos. A mesma comissão que controla as regras e leis do boxe internacional. As lutas do UFC são supremas, são completas porque reúnem golpes de todo tipo de arte marcial. Por isso mesmo, elas são conhecidas pela sigla MMA, Mixed Martial Arts, as artes marciais mistas. E as lutas de MMA acontecem no octógono, palco de grandes duelos. Mas você sabe como é que surgiu o octógono? Vou pedir ajuda ao Thiago Leifel. Aí, amigo, explica aí. Tatame, pingue, roda de capoeira. Essas são algumas áreas de combate que você está acostumado a ver. Só que nenhuma delas servia para o UFC. Aí pintou o brasileiro Rorion Grace com uma ideia brilhante. Um ringue, com oito lados, ângulos mais abertos, permitindo que a luta fluísse mais livremente. Assim, ficaria mais difícil deixar esses grandões aquados num canto, por exemplo. O octógono é cercado por uma grade. E lá dentro, se enfrentam os lutadores de MMA, especialistas em diferentes artes marciais. Do jiu-jitsu, eles trazem golpes como o mata-leão, triângulo e a chave de braço. Do boxe, vem os cruzados e os uppers. Do Muay Thai, as joelhadas e os chutes. Do taekwondo, temos o chute rodado. A luta olímpica ajuda os grandões a derrubarem seus adversários. E ainda outros golpes inspirados no judô, karatê, na capoeira. É isso mesmo, tudo assim, misturado. As lutas são disputadas em três rounds de cinco minutos. Quando um cinturão está em disputa, são cinco rounds de cinco minutos. Hoje, os lutadores do UFC se dividem em oito categorias. Em três delas, brasileiros são campeões. José Aldo no peso pena, Anderson Silva no peso médio e Júnior Cigano no peso pesado. Desde 2005, o UFC promove lá nos Estados Unidos um show chamado TUF, The Ultimate Fighter. Que, numa tradução simples, seria o lutador supremo, completo. Lá eles já estão na 15ª edição. E aqui, no Brasil, o programa vai chamar The Ultimate Fighter Brasil em busca de campeões. E quem está aqui para me ajudar a explicar para vocês, em todo o Brasil, exatamente o que significa isso, está ali, aqui na academia, montada aqui. A fera que eu tive o prazer de fazer a primeira transmissão na Globo. Acabou! Júnior, 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 Júnior Cigano do Brasil! Brasil! Luta inesquecível. Tati Globes. Tati Globes. É, garota, Júnior Cigano. E ele é só o dono do cinturão dos pesos pesados. Você já teve a experiência de ser um dos técnicos dessa história do TUF, Ultimate Fighter, aqui, The Ultimate Fighter Brasil em busca de campeões. Explica para a gente como é que é esse negócio. Nunca tinha sido treinador. E chegar lá, ter que ensinar tudo aos moleques lá, aos meninos que foram selecionados, foi realmente uma experiência muito boa para mim. No primeiro episódio de hoje do The Ultimate Fighter Brasil em busca de campeões, esse que você vai ver hoje, nós vamos ter muitas lutas em definição de quem vai participar realmente do programa, né? Porque não é todo mundo que está inscrito, que começa, que entra na casa, né? Não, não. São pré-selecionados 32 lutadores, que vão ter as lutas entre eles, 16 lutas, e 16 lutadores vão ser selecionados. E 8 vão ficar na categoria pena e 8 na categoria médio. E esses 16 que ganharem as lutas vão entrar no programa. Vamos explicar direitinho, então, com essa história de peso, o que é um peso pena e o que é um peso médio. Tá certo? Então vamos lá. O peso pena reúne lutadores de 61 quilos e 236 gramas até 65 quilos e 771 gramas. No peso médio, os lutadores ficam entre 77 quilos e 112 gramas e 83 quilos e 915 gramas. Então vamos lá. Esses 16 lutadores, eles são divididos em dois times. Um do Vitor Belfort, outro do Vanderlei Silva. Como é que é isso? É, então, depois que são escolhidos, saem os vencedores das lutas lá, dos 32 lutadores, vêm os 16 e fazem um treino. E o Vitor Belfort e o Vanderlei Silva ficam prestando atenção no que eles acham importante no lutador ter. Determinação, força de vontade, a técnica deles, se eles são melhores no jiu-jitsu, ou melhores no boxe, no muay thai. E daí eles vão tirar as escolhas deles. Muito bem, Cigano. Então, vamos dizer que, alternadamente, os dois técnicos escolhem seus lutadores e assim são formados o time verde do Vitor Belfort e o time azul do Vanderlei Silva. As lutas são programadas, claro, entre os lutadores de um time contra os do outro. E a partir daí, a cada domingo, teremos uma luta eliminatória até que sejam definidos os finalistas do programa. Importante que se diga qual é o grande prêmio desse reality aqui. O campeão do pênalti e o campeão do médio vai ganhar um contrato com o UFC. E o que a gente vai acompanhar aqui bem de pertinho para você é todo esse treinamento, a parte física, a parte de treinamento aqui, principalmente de luta de chão, luta dame, o que eles fazem no torno. A rotina de um lutador. Só que eles ficam confinados esse tempo todo. Aqui eles trabalham. Mas eles ficam confinados o tempo todo numa casa. E que casa, amigo? Vamos conhecer? Olha só. Uma mansão com piscina, mesa de sinuca, endomassagem. Tudo do bom e do melhor. Tem essa cozinha super equipada para as refeições. Me disseram que eles comem pouco. Dá uma olhada nos quartos. Tudo bem decorado. Eles podem usufruir dessa salona aí ou nesse belo jardim. E é nessa casa aí que vai rolar muita brincadeira, muita briga, muito choro. Você vai ver senos agora desses fatos que já aconteceram nas edições dos programas realizados nos Estados Unidos. Mais uma vez, eu vou pedir a ajuda do meu amigo Thiago Leifert. Quando a gente começa a olhar edições anteriores do programa, a gente descobre uma coisa incrível. Lutadores são pessoas absolutamente normais. Cozinham, lavam roupa, limpam a casa, escrevem cartinha para a família. Sentem medo, como qualquer um de nós. Tem maluquices. O The Ultimate Fighter é muito parecido com o Big Brother, que você já está acostumado. Mas aqui os barracos são bem diferentes. Saem jogando coisa na piscina, mesa, cadeira. Depois choram, se arrependem. E como choram esses grandalhões. Já é tradição no programa desenhar na parede, por exemplo. Quebrar porta é outra tradição. Eles gostam muito de quebrar coisas. Mas o mais legal da casa são as pegadinhas no bom sentido. Os caras aprontam de tudo. Jogam água. Pó de mico na cama. Molho de sardinha no quarto. É ser divertido, né? Eles se soltam ali dentro, né? É, exatamente. É um reality show. Acaba que 16 homens dentro de uma casa, confinados ali, acabam acontecendo muitas curiosidades. Você acha que eles fazem essas brincadeiras também para desestabilizar o outro? Tem um pouco disso também. Tem um pouco de você provocar o seu oponente, não deixar ele dormir direito. Porque você está na mesma casa. Se você quiser, o outro não deixa você dormir. Você vai estar mal para a luta. Mas é confinamento mesmo. E quando eles não estão brincando, tem que ralar muito. Para ajudar, eles costumam receber visitas especiais. Que lutador não queria ouvir o conselho do Mike Tyson? Ou então dicas de treino do Anderson Silva? Eles aprendem. Lutas eliminatórias são sensacionais. Os caras dão a vida. E o Brasil já venceu. Com peso pena, Diego Brandão. Diego Brandão! Como nós vimos aí, o Diego Brandão, ele foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão do TUF. Exatamente. Para ser um ato do UFC, para ganhar o TUF, o candidato precisa vencer todas as lutas. Não tem outra circunstância. Eu queria pedir que você explicasse para o Brasil inteiro como se define uma luta. Temos cinco maneiras de definir uma luta. O nocaute. Quando o lutador é golpeado e fica sem sentido, sem reação mais à luta. Nocaute técnico. Quando a luta é interrompida pelo árbitro, defendendo a integridade física do atleta. Finalização. É a imobilização que força a desistência do oponente. Desclassificação ocorre quando o golpe é ilegal ou desrespeitoso, as regras e a conduta bebendo. Ou por pontos, quando três juízes atribuem pontos a cada assalto para um só vencedor. Porque a decisão por pontos, ela é tomada por uma equipe que acompanha essas lutas do TUF. Exatamente. É uma comissão atlética internacional compostas por hábito, juízes e observadores. Bem, amigos da Rede Globo, então nos próximos três meses nós vamos acompanhar a vida desses atletas. Nós vamos torcer, nos emocionar, vibrar. E no final, no dia 23 de junho, um grande evento que vai entrar para a história do UFC. A decisão, os campeões do TUF e mais o confronto entre os técnicos quem? Wanderlei Silva e Vitor Boffor. Então é isso. Aguarde. Aqui no Brasil, aqui na Globo, vamos fazer que nem o juiz? Claro. Então vamos embora. Tá pronto? Tá pronto? The Ultimate Fight Brasil em busca de campeões. Os maiores lutadores do mundo. O maior evento de lutas marciais do mundo. Este é o UFC. Milhões de pessoas por todo o planeta acompanham as lutas mais eletrizantes da história. O sucesso do MMA só vem aumentando e os brasileiros vêm crescendo, marcando presença em todas as categorias de peso. O MMA é o esporte que mais cresce no mundo e o presidente do UFC, Dana White, reconhece a importância do Brasil. Tem muitos talentos surgindo no Brasil. O povo tá pegando gosto pelo UFC. E agora, com a chegada do The Ultimate Fighter, nós vamos descobrir quantos novos talentos vão surgir no país nos próximos dois anos. Agora é a hora de uma nova geração de lutadores brasileiros. Pela primeira vez fora dos Estados Unidos, depois de 15 temporadas, estreia no Brasil, o reality show que garante uma vaga no UFC. A maior competição de artes marciais do mundo. Este é o The Ultimate Fighter Brasil. O título The Ultimate Fighter vai para o lutador que mais se destaca, o melhor de todos, o lutador supremo. The Ultimate Fighter Brasil abriu as inscrições no final de 2011. Teve mais de 5 mil inscritos. 500 lutadores de todo o país foram avaliados pelo UFC, mas apenas 32 foram selecionados em duas categorias de peso, peso pena e peso médio. Dois dos maiores nomes do MMA serão os técnicos do programa. Vitor Belfort. Este carioca de 34 anos já tem 15 anos de lutas profissionais. São 30 combates e 21 vitórias. Aos 19 anos, Vitor foi o mais jovem lutador a ganhar o UFC. Não é à toa que ele ganhou o apelido de fenômeno. O curitibano Vanderlei Silva, o cachorro louco, o machado assassino, 35 anos de idade. Essa fera do MMA tem números impressionantes. 34 vitórias, sendo que 23 foram por nocaute. Os participantes do The Ultimate Fighter Brasil serão divididos em dois times. Vitor vai treinar o time verde. Enquanto Vanderlei vai treinar o time azul. Apenas dois vencedores, um de cada categoria de peso, vão receber o grande prêmio. Um contrato internacional com o UFC. E a chance de se tornar uma grande estrela mundial. A grande final do The Ultimate Fighter Brasil vai acontecer durante o UFC, transmitido para todo o mundo. E mais, a final ainda reserva um combate imperdível. Os técnicos das equipes, Vitor Pelfort e Vanderlei Silva, vão se enfrentar numa das revanchas mais aguardadas do esporte. O Vitor e o Vanderlei são dois técnicos que têm muita experiência e um rico conhecimento sobre esse esporte. Eles são dois caras que são muito competitivos, que não se bigam. Quando esse programa acabar, vamos mostrar uma das maiores lutas já vistas no Brasil. Agora, mais do que nunca, é a vez do Brasil. Os 32 lutadores selecionados se enfrentam agora, neste primeiro episódio, na Arena dos Grandes Campeões. Dona White veio acompanhar as incríveis lutas eliminatórias. Quem será o lutador supremo? The Ultimate Fighter Brasil. Começa agora. O atleta treina, o atleta se dedica. Eu sei o tanto que eu treinei para estar aqui. E daqui a pouco todo mundo está gritando o seu nome, defendendo o seu país. Só tem lutador de ponta, só tem pedreira, não tem moleza. Os lutadores brasileiros já têm a característica de serem lutadores extremamente duros. E aí E aí Sejam bem-vindos ao The Ultimate Fire Brasil. Estamos aqui hoje no octógono mais famoso do mundo. O famoso palco do UFC Rio. Eu espero que vocês estejam prontos com muita vontade de vencer. Porque hoje vocês vão ter que mostrar que são realmente bons. Serão 16 lutas eliminatórias. 8 do peso médio e 8 do peso pena. Os 16 lutadores que ganharem entrarão na casa do The Ultimate Fire Brasil. Serão dois rounds de 5 minutos. Caso haja empate, iremos para o terceiro round. Decidiríamos quem é o vencedor. Lutem com garra e determinação. Agora vocês podem colocar o fone. Nós vamos receber agora o presidente do UFC, Dana White. Bom dia, senhores. Eu cheguei hoje de Las Vegas. Estamos na arena onde alguns dos maiores lutadores do mundo já lutaram. Anderson Silva, José Aldo e Vitor Belfort. Agora vocês vão lutar aqui. Para conquistar um contrato internacional com o UFC. Mas primeiro, vocês vão ter que lutar para entrar na casa. Essa é a maior oportunidade das suas vidas. Eu estou procurando o próximo campeão mundial. É a oportunidade das suas vidas. Já chegaram até aqui. Só que não acaba aqui. Vão ter que lutar para entrar na casa. Ninguém quer perder a grande chance de entrar nesse programa. Ninguém quer ficar de fora dessa. Hoje é o dia. Hoje é o dia mais importante de todas as suas vidas. Vocês vão dar o máximo de vocês aqui hoje para entrar na casa. E talvez tornarem-se campeões mundiais no UFC. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Sim! Então vamos lá. Eu estou me preparando há 12 anos para isso. Acho que chegou a hora. E eu vou fazer o melhor possível. Quero mostrar o que eu sei, o que eu treino há muito tempo. Minha agressividade, a minha raça. O Donald White é o cara, velho. Se ele estiver lá, eu acho que ele vai gostar do que vai ver. Meu nome é Rony Mariano. Meu apelido é Jason. Eu sou natural de Pichadá, Ceará. E minha motivação é mostrar que não importa de onde você venha, mas sim o tamanho do seu sonho. É o grande objetivo, como eu prometi para a minha cidade. Posso não conseguir, mas eu vou morrer tentando. É levar o cinturão para a minha cidade. Geralmente eu não tenho estratégia. A minha estratégia eu deixo para moldar na hora. Meu nome é Adilene Lopes. Sou de Manaus, da equipe Nova União. Estou aqui para ser um grande campeão do UFC. Eu ouvi dizer que ele é duro, mas duro para mim é só pedra. Estou como um vilão, entendeu? O que vier para mim eu estou pegando, estou no evento. Vou buscar a finalização, o nocaute, o que for para mim. Para mim chegar lá, eu quero estar dentro da casa e vou passar por cima. Primeira ação, está pronto? Está pronto? Vamos para a luta! Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Galera, vamos lá, vamos lá. Vamos acontecer. Vamos fazer um vilinho, vamos fazer um vilinho. Coloca dois, coloca dois. Coloca de volta. Coloca de volta, vamos trabalhar. Dois, dois, dois. Coloca de volta. Mão em pé, mão em pé. Coloca de volta. Dois. Coloca. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Está tranquilo, está em casa. Está em casa, está em casa. Se agarra, não, se agarra. Se agarra, não, não, se agarra, não. Se agarra, não, deixa ele segurar. Passa ele. Joga a tela para o lado. Joga a virilha, afasta ele. Joga a tela para o lado. Vamos, vamos, vamos. Aí. Aí. Fica da barriga empurrada. Calma. 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 Fica da lado. Fica da lado. Sai da guarda dele. Segura. Fica da perna para o lado. Fica da perna. Recupera, recupera. Boa. Já sabe o caminho. Já sabe o caminho. Esperar. E para a esquerda pegar. Parou, parou, parou. Vencedor, primeiro assalto, pro nocaute técnico e vai direto pra casa, Rony. O Jason e o Dileno começaram a luta já na trocação. Essa doeu. Caramba! Caramba! O Dileno botou a luta pra baixo. Por essa eu não esperava. Boa! O Jason conseguiu levantar. No momento de descuido, o Dileno abaixou a guarda, ele acertou um soco muito forte. Aí quando ele foi, ele deu mais uma e o juiz teve que interferir, porque ali já tava liquidada a luta. Pô, tô muito feliz de estar no meu lugar e eu quero provar pra todo mundo que não importa onde você vem, mas o tamanho do seu sonho. Eu sou de Quixadá na cidade pequena, tô muito feliz, graças a Deus. Acabou? Bela luta, hein? O meu nome é Francisco Trinaldo Salles da Rocha, mas me botaram um apelido chamado de Massaranduba, entendeu? Porque como eu comecei a treinar, eu só queria saber de brigar. Eu garanto que minha mão vai entrar, vou finalizar, vou bater pra caramba. Eu nasci pra bater no outro cara, entendeu? Meu nome é Charles Maia, eu vim aí de Sorocaba, sou no interior de São Paulo. Não é a vida que é dura, é você que é mole. Se você não tiver determinação e objetivo, você não é nada. Geralmente eu ganho por nocaute. Dizem que parece que eu odeio. É que geralmente dura oito, nove segundos. É que eu dou sorte de acertar a mão. Parou, 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 parou. O Massaranduba já pegou o Charles Maia e já não deu chance. Nocauteou em 14 segundos. Eu já sabia que eu ia vencer, entendeu? Eu não sabia só como. Porque ninguém pra ganhar do Massaranduba é difícil. Ele é muito bom de trocação, um atleta assim, com talento fantástico. Eu acho que ele vai devastar essa categoria. O que é isso? Eu vou para ser campeão. E neguinho tá ferrado na minha mão. Meu nome é Guadalupe Fredo Castilho de Vieira. Meu apelido é Pepe. Vim de Fortaleza e vim aqui pra ganhar o reality e pra ganhar o cinturão do UFC. Um rei, ele nunca procura a guerra, mas sempre tem que estar preparado pra tudo. É hora do vamos mover, meu irmão. Não tem bom. Olho por olho, dente por dente. Prefiro que a mãe dele chore do que a minha. Meu nome é Johnny Cabeça. Sou de Taubaté, interior de São Paulo. Com 12 anos eu comecei a praticar as lutas, porém, acabei me envolvendo com droga. Graças a Deus eu consegui sair disso aí. Eu não entrego de jeito nenhum minha luta. Lutar é minha vida. Tudo que eu sei fazer é lutar. Se eu não lutar, eu vou voltar pra vida que eu tinha antes. Eu não costumo desejar boa sorte pra outros lutadores amigos, mas pra ele eu desejo boa sorte porque eu tô bem treinado e vou vir pra nocautear. A seguir, mais lutas imperdíveis. Eu entro na parada pra deixar o cara esticado no chão. Quem vai garantir seu lugar na casa do The Ultimate Fighter Brasil? Primeiro ação, tá pronto? Primeiro ação, tá pronto? Vamos lá, Floresta. Acredita o que você quer. Vamos lá, vai levantar. Acredita o que você quer. Isso aí, isso aí. É pra você terminar. É pra você terminar. O que você quer, Pepe? O que você quer, Pepe? O cotovelo, o cotovelo pra dentro. Fecha, 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 fecha. Pode fechar, pode fechar. Ajuda no pé agora. Qualquer coisa, embola nesse pé aqui, que ele não te levanta mais. Manda o cotovelo aí, ó. Abriu, manda o cotovelo, abriu, manda o cotovelo. Pode ser o cotovelo. Aí, Pepe. Acredita, Pepe, vamos lá. Fecha. Acredita. Fecha. Fecha. Ajusta que vai pegar. Confia que pega. Quero que pegue agora. Fecha. Fecha. O Pepe iniciou a luta muito boa. Teve um controle melhor. Pude ver um grande talento dele. Ele é um atleta alto. Pepe, ele foi esperto, ele já puxou, entrou no ringue, já dominando o centro do ringue, já como já levou a luta pro chão, encaixou um bonito triângulo, não deu chance pro cabeção. O melhor momento é quando encaixei o triângulo. Na hora que eu encaixei, minha finalização predileta, meu irmão, eu já sabia que tinha vitória aí. Vendedor, puxado de braço, Pepe. Tudo indo a casa, já. Graças a Deus. Deu certo. Meu nome é César, eu sou conhecido como César Mutante. Sou mineiro radicado, mas eu vim no interior de São Paulo, de uma cidade chamada Iliatinga, que é minha terra natal. Comecei um esporte com o Víldo. O Víldo me introduziu no esporte, ele que me valorizou, ele me treinou, ele investiu em mim como lutador. Hoje em dia, minha relação com ele, sempre quando ele precisa de qualquer coisa, eu tô disposto a ajudar, seja em treino, seja como amigo, seja na família. O meu nome é Gustavo Barbosa Sampaio, meu apelido é Labaredo. Eu tenho vários apelidos, acho que é por causa da minha cor, meio ruivo, né? Vim de Brasília, DF, né? Do Distrito Federal. A minha idade é 35 anos, né? A idade limite do Tuf. Eu não me sinto velho, mas... A pessoa tem que ser um pouco realista, também eu não tenho 20 anos, né? O meu desejo é lutar bem. Eu quero mostrar o que eu sou capaz, principalmente quando eu acho. Ok, vamos lá. Tá pronto? Tá pronto? Vamos lá. A gente vai mostrar o que eu sou capaz, tô fazendo o que eu sou capaz. Opa! Boa, boa tarde, meu. Pentea. Mais volta, meu. Vamos pra ele. Tá rodando, rodando, rodando. Vai parar na… Pega o queijo! Bota no gait. 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 Ventura. Bota no gait. Bota na pressão. Vai fora. Pé pro lado. Pé pro lado. Vai fora. Bota na cabeça. Meleguinho. Boa. Fintinho. Justo. Justo. Muito justo aí, senhor. Qualquer coisa bota só para fora. Cite do direito é na costela aí, ó. Vamos que viva. Bola. Pega! Pega as costas com o que? Vai ficar de pé. Pega a guarda e perifere o corpo. Mão esquerda não precisa muito. Trabalha! Trabalha para não ficar forte. A direita é para bater. Esquece a guarda. Esquece a guarda. Cuidado com a nuca. A nuca não. Está tranquilo. Não tem nada duas vezes, não. Esquece a guarda. Parou, 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 parou. Levanta, levanta, levanta. Você fica aqui. Cotovelo para baixo não, entendeu? Cotovelo para baixo não. Nem no corpo, não. Cotovelo para baixo não, entendeu? Você fica aí. Fica aí. Deixa eu ver aí. Você fica aí. Pronto? Vamos embora. Aproveita agora. Muita fita agora. Levanta a guarda de novo. Não fica parado na frente. Ele fica de lado. Aproveita. Aproveita. Vamos. Guarda a água. E a mão na mão. Eu quero você duro no final. Postura. Relaxa. Isso. Boa chegada. Boa chegada. Boa chegada. Parou. Está pronto? Está pronto? Vamos lá. Movimento, o cavalo já sabe o que fazer. Segue a instrução. Segue a instrução. De movimento. Sai daí. A volta é tua. A volta é tua. Sai daí. A volta é tua, garota. Não deixe a guarda para baixo. Esqueira para direita. Esqueira para direita. Esqueira para direita. A volta é tua. Isso. É bala para os dois lados. É para trocar. É bala para os dois lados. Isso. Vai trabalhar. Vou pegar eles. Vamos. Eu vou. Claro. Por que não? Eu não vou. Eu vou. É a movimentação. Isso. É a movimentação. É a mão. Muito parada. Rodando. Vai virar lá para cima. 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 Boa. Sentiu. Sentiu. alguma coisa aí. Gruta. Ajusta aí. Se sentir alguma coisa aí. Gruta. Gruta. Vem lá. Vem lá. Fugiu para as costas. Vem lá. Você não pode ir. Vai. Não deixes a sua cabeça. Cotovelo dele para dentro. Agora. Uma coisa, vá para as costas. Pula. Pegue. Parou. Caramba. Boa, moleque! Bela luta! Quando eu vi os dois, eu achei que o Mutante ia matar ele rápido, né? Mas no fim ele começou a entrar, o Labarida começou a encaixar o soco de encontro. No momento que eles caíram no chão, o César conseguiu otimizar ele com a cotovelada, mas o Labarida tem uma coisa muito boa, ele levantou, o corte não mudou a luta pra ele. Uh, belo chute! Mas é um corte, é uma coisa que faz parte da luta, você tem que entender que o sangue é vida, o sangue não vai modificar, não é aquela coisa que te apavora. Na volta do segundo assalto, o Labarida ouviu o seu córnero e tava fazendo o que o seu córnero mandava. O César já não, ele tava indo pra um combate que era a área do Labarida. O Mutante já sentiu o perigo, já foi com tudo pra cima do Labarida, ele foi pro pescoço e finalizou na guilhotina de frente. Tô muito feliz com a minha vitória, essa vitória eu deixei pra minha esposa Poliana e pra minha filhinha Yara. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e tudo que a gente tá passando junto. Meu nome é Hugo Viana, conhecido como Hugo Wolverine, venho de Salvador, Bahia. Além de ser lutador, eu sou fisioterapeuta formado. Apesar de paradoxal, a mão que bate também é a mão que cura. Eu me identifico com o Wolverine porque ele tem um fator de cura e meu fator de cura tá em minhas mãos. Eu sou um lutador que tem um coração. Eu me sinto muito preparado e pronto pra isso. Eu sou o Alexandre Sangue, sou de Curitiba. O meu apelido é Sangue porque sou sangue no olho mesmo. Eu gosto de chegar e destruir, eu entro na parada pra deixar o cara esticado no chão. Eu saio na mão de qualquer um. Na hora que ele vacilar, vai entrar uma e ele vai deitar. Tá na hora de todo mundo conhecer quem que é o Alexandre Sangue. Eu gosto mesmo, é de porrada e é pra isso que eu vim. Primeiro assalto, tá pronto? Tá pronto? Vamos, vamos! Boa, isso aí, isso aí. Tá vendo o que ele quer, né? Tá vendo o que ele quer, tá na sua cabeça. Vem, vai. Não espera o momento. Traz quatro, traz quatro. Tá aí, aí. Boa, Wolverine. Prepara, prepara. Para aí. Vamos no dobro, vamos no dobro. É pro single, é pro single, é pro single. Isso, vamos derrubar, vamos ver. Aí, segura essa mão dele aí, segura essa mão dele aí, segura essa mão dele aí. Segura essa mão dele aí, segura essa mão dele aí. Vira mão dele aí, segura essa mão dele aí. Mas aqui tá feita. Não tem livre, não tem livre. Olha a grade, olha a grade, hein. Calma que vai chegar. Tá na sua, perfeito. Vai sobrar o braço. Olha o pé, olha o pé na cara. Não põe o pé na cara. Não põe o pé na cara. Vou posturar. Tá quase saindo, tá quase saindo. Deixa eu te mostrar, não põe o pé na cara. Não põe a postura, não põe a postura. Põe a barra, só saindo. Muito bom, João. Não tem, não tem, não tem. Não põe a postura, hein. Não põe a postura. Não deixa eu botar teu braço não. Não me bota a mão no chão não, põe a postura, põe. Bota a mão no chão. Boa! Boa! Aê! Boa! Cotovelo! Use o cotovelo, pô! Vamos pra pessoa contuando isso! Vamos contuar! Vamos contuar! Olha o triângulo! Olha o triângulo! Deixa dominar teu cunho, não! Aí! Cotovelo! 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 Boa, polvereiro! Tá ganhando a luta! Tá ganhando a luta, cara! Aê! Boa! Cotovelo! 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 Isso, isso! Vamos meter um ataque... Aí! Mão no chão, não! Bota a mão no chão, não, pô! Eu vou levantar, hein! Vou levantar os dois, hein! Aê! Eu vou levantar, hein! Aê! Boa! Não deixa o dominador puro, não, bicho! Não deixa o puro, não! Deixa o puro, não! Não fica parado! Aê! Reveja! A barriga na cara, a barriga na cara! Vai! Aquela! Aquela lá atrás do Brasil! Pera! Aê! Vai! 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 Olha o rosto, Boberi! Olha o rosto, Boberi! Oh! Tranquilo! Continua com esse jogo que tu vai ganhar a luta, assim! Vai ganhando! Aí! Vamos lá! Tira a mão do chão! Tira a mão do chão, pô! Coto velão! Coto velão! Coto velão! Coto velão! Coto velão! Isso! Do outro lado! Vai do outro lado! Não tem nem nem! Dá o gás! Só vamos, meu irmão! Vamos, porra! Vai morrer aí, meu irmão! Vamos, vamos! Tira o pelo! Tira o pelo! Aí! Não aperta o pescoço, hein! Apertar o pescoço, você vai dar você daí de caponto! Vá! Vá! Vá abrir! Vai abrir! Abre a porta, tô entrando peste a faça! Abre a porta! Vai abrir, vai abrir de novo! Mete o mãozão na cara e escreve o durelo! Tira do peste a faça! Ai! Foi! Vai! Não deixa levantar, não! Põe nas costas, põe nas costas, põe nas costas! Põe nas costas! Põe no trabalho, bom trabalho, bom trabalho! Põe, passa! Põe a mão direita aí, senhor! Tira a mão direita aí! Não deixa ele tomar! Tira a mão direita daí, senhor! Não deixa ele tomar! Cotovela! Cotovela! Cotovela aí! Cotovela! Corre a cotovela aí! Braço curto, postura! Não bota a mão no chão! Não bota a mão no chão! Desachado como ele trabalha aí! De novo! Cotovela tá entrando! Aí! Cala! Parou, parou! Boa! Eu tô muito feliz, tô me sentindo realizado. O sangue no começo da luta já puxou pra um triângulo voador. O Wolverine depois falou que não bateu por pouco. Aí quando ele bateu o sangue no chão, o sangue abriu um pouquinho a perna. Logo quando ele saiu, ele já conseguiu contra-atacar. O Wolverine ficou por cima, começou a encaixar os socos acotovelados. Ele já entrou com os seus cotovelos, muito preciso os seus socos. Quando ele encaixou a terceira cotovelada, o juiz teve que se jogar em cima porque o sangue já tava apagado. Tô sentindo que todo o trabalho valeu a pena. O Wolverine vai direto pra casa! Ficar de olho nele que tem talento. Pronto? Pronto? Vamos lá! Foi fantástico! Foi uma das lutas também que a gente mais gostou ali, eu, o Daniel e o Vanderlei. O Daniel Serafian começou o combate de um jeito que eu gosto muito. Se movendo, fintando, achando um espaço. O monstrão maior que o Serafian, o Serafian com uma postura muito boa de mão. Dá pra ver que o em pé dele era melhor que o do monstrão. Nessa, o monstrão já puxou a luta pro chão, atacou uma chave de pé no Serafian. Parecia que o tec tava encaixado, o Serafian conseguiu defender bem a chave e conseguiu ficar por cima no início do primeiro round. Quando o monstrão se apoiou, o Serafian prosseguiu uma joelhada ilegal. Não! Não! Parou! 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 Fica ali! Foi na hora, imediato, dois pontos retirados dele e com isso ele fez ele perder o round. Eu acho que ele deu uma valorizada ali, que ele caiu, se jogou no chave, levou a joelhada, ele levantou, daí ele viu que foi ilegal e daí ele se jogou. Tava meio cansado pra dar aquela respirada. Você tem que correr atrás, você teve um golpe ilegal e você vai ter que correr atrás desse golpe, vai ter que correr atrás desse ponto. Boa! 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 Parou, soldão. No segundo round, o Serafian veio do mesmo jeito, agressivo, buscando a luta, mas logo em seguida o monstrão recuperou, foi guerreiro, tomou muito golpe duro. Boa! 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 O Serafian já foi pra cima com tudo, colocou a luta no chão imediatamente, já conseguiu montar, nessaquele montor ele começou a dar uns cruzelados. Mais um, mano, mais um! Resumindo, ele amassou o monstro no segundo round. Vencedor? Boa! Eu tô me sentindo aliviado por ter dado o primeiro passo, conseguir fazer parte do programa, quero ser campeão e eu não sei se eu vou ser, mas eu vou buscar isso até onde eu puder. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Dan praticamente indo pra cima tentando, não se achou bem. O Guerreiro conseguiu encaixar bons cruzados e bons diretos no Dan. O Dan viu que não ia dar pra ele na luta em pé e começou a tentar procurar a luta de solo, conseguiu tentar agarrar. Vai, 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 vai! Ao mesmo tempo que o Guerreiro trocava, ele tava protegendo muito bem as quedas, que sabia que o Rodrigo Dan era um atleta muito bom de Jiu Jitsu. Parou! Parou! A luta foi pro chão, ele tinha que buscar a luta em cima, mas ele tentou um armlock no Rodrigo Dan, que é um cara com crasca grossa, já caiu na montada, o Rodrigo Dan caiu já na montada. E logo no final, na montada, na transição, ele virou de coxa e o Dan finalizou no famoso Mataleão, né? Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Rodrigo Dan! Obrigado, Senhor Deus! Obrigado, Pátio! Quero poder estar dentro daquela casa lá e mostrar o homem que me tornei hoje, que tenho mudado muito a minha vida com esse esporte, um bom pai e um bom marido, e sendo fiel a Deus acima de tudo. Luta incrível, hein? Incrível mesmo! Primeiro ação, tá pronto? Tá pronto? Vamos pra luta! Isso aí, isso aí! Vem! O Galeto começou bem na luta, se movimentando bem a cabeça e encaixando bons golpes. Ele conseguiu boas combinações, tanto na cabeça quanto na parte de baixo, conseguiu uma pequena vantagem no primeiro round. Deu pra ver o receio dos dois com medo de perder e não entrar na cama. Então ficou uma luta muito ali parada, esperando. Parou! Terminou o primeiro round, muito meio enfadado, muito cansativa essa luta. Deu pra ver nisso do que ele queria ganhar por pontos, não quis se expor. Tá meio devagar, viu? Vamos lá galera, vambora, vamos botar o show aí! O segundo round foi muito parecido com o primeiro, né? Os dois trocando, mas tem muita efetividade, mas o Galeto ainda um pouquinho melhor do que o Fernando. Encaixando bons golpes, mas tava meio morno já o segundo round. Opa, belo chute ali, hein? Vamos lá, Fernando, faz alguma coisa. Por sua vez, o Fernando Guerra tava um pouco ansioso, um pouco com medo, mas começou a ganhar confiança na trocação e conseguia. Ele teve a chance de ser campeão e de carimbar o seu passaporte. Até quando acabou esse round, o Dona virou pra mim e falou, ó, essa luta não foi tão boa, mas eu acho que o Galeto ganhou. Peraí, vai pro terceiro round? O quê? Que isso! Mas o juiz decidiu que ia ter mais um round. Aí, já viu. Tá pronto? Vamos pra luta! Derrubou! Então, ele encaixou com os golpes e começou a se movimentar. Começou a correr. No final da luta, o Fernando, emocionalmente, queria ganhar ali os juízes, né? Correr da luta não é vitória. Não tem você. Não tem você vai queimar com você. Quem ataca não ganha, quem ataca não ganha e acabou criando um debatezinho. Não tem você. Não tem você. Mas, entre aspas, foi uma atitude esperta do Galeto. Ele sabia que tava com a luta ganha, então ele se segurou. Galeto, vai direto pra casa. Eu posso evoluir muito mais, eu posso melhorar, posso fazer mais do que eu mostrei aqui, muito mais. O primeiro round foi dele, o segundo, meu. O terceiro, ele correu. Eu não entendi porque que deram a vitória pra ele. Eu preço perdão, Ciro. Eu não consegui me convencer. Eu preço perdão que as pessoas confiaram em mim. Luta ou chora? Desdobo? A gente desluta ou chora. Meu nome é Sérgio Moraes, mais conhecido como Sérginho. Venho da COAB 2 Itaquera. Só na faixa preta eu já fui tricampeão mundial de Jiu-Jitsu. Quando eu voltei, a galera da comunidade soltou o rojão, festa, como parecia que eu tinha sido ganhado a Copa do Mundo. Pra mim, não importa quem vai estar lá. O que importa é que eu vou lutar, eu tenho que estar focado no meu adversário no momento. Encarar o cara e falar, pô, tô com raiva de você. Eu não tenho raiva de você, eu só quero ganhar de você. Tá certo? Quem tem que ter raiva de mim é você que vai perder, pô. Meu nome é Thiago Rela, eu sou de Itatiba, interior de São Paulo. E eu tô aqui pra ser o campeão. A trajetória até o TUF foi árdua. Foi árdua. Deixei de trabalhar, ainda não vivo do esporte, meu pai e minha mãe estão tendo que me ajudar, então isso tudo tá na conta da luva. O meu oponente é um cara duro. Caí logo com o Serginho, que é campeão mundial de Jiu-Jitsu. Eu tô lutando com um cara que eu sou fã. E acho que se eu passar pelo Serginho aí, vai ser difícil ganhar de mim. Daqui a pouco, as lutas continuam e só os vencedores se classificam para a casa do The Ultimate Fighter Brasil. Eu não sei preparado. E aí, senhores, tá pronto? Tá pronto? Vamos lá. É, senhores, tá pronto? Qual que se chama? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cuidado com o pé no rosto. 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 Cuidado com o cachorro treinando uma perna do outro. Eles fizeram uma luta que eu nunca vi. A luta é o sentado. Um dava um soco, outro dava um soco. Eu nunca tinha visto essa posição no MMA. Sérgio Moraes é um cara fantástico no chão. A luta foi pro chão. O lugar que eu acho que o Thiago Rela não devia com as pernas e os seus braços longos. Deu mole porque deixou o pé ali. Ele só segurou no pé e eu nem vi a hora que ele bateu. Ele só puxou um pouquinho. Mas estava tão justo que o Thiago teve que desistir. Caraca, como eu sou bandida. Galera da clave, assiste aí. Pô, manda essa energia pra mim. Obrigadão, hein, galera. Primeiro ação. Tá pronto? Tá pronto? Vamos pra luta! O primeiro round foi bem. O Gasparzinho tem talento, tem vontade. É um cara... Dá pra ver que ele é um cara que veio feliz, alegre, contente. O Rafael Bueno fez uma coisa que no MMA hoje em dia é inadmissível. Ele puxou o outro pra cima dele, puxou pra guarda. O Gasparzinho caiu por cima, mas não soube aproveitar muito bem também essa oportunidade de ficar por cima. Ficaram meio que enrolando. Segundo round começou a mesma coisa. Intensidade, trocação. O Rafael mostrando que estavam ali, veio pra lutar. O Rafael Bueno tentando chutes. Aí ele escorregou. Escorregou e caiu por baixo. O Gasparzinho foi pra cima com tudo. Com o round inteiro ali, batendo por cima da guarda. Sem perder a posição. No terceiro round, a luta foi pro chão de novo. O Gasparzinho conseguiu ficar por cima. Só que dessa vez, conseguiu a montada. Desceram golpes mais fortes ainda. Tentou finalizar. O Rafael Bueno conseguiu se defender. Conseguiu se defender. Mas ele perdeu na decisão unânime. Gaspar, que vai direto pra casa. Tô um pouco decepcionado com a minha luta. Não gostei, achei que poderia ter feito melhor. Mas todo mundo que disse que gostou, o Vanderlei, o Belfort. O Gasparzinho é um atleta emocional, determinado. Sabe o que quer. Mas ele vai ter que controlar o emocional dele na casa. Primeiro round, Bordão e Tuba. Essa luta foi sensacional. Tuba começou com tudo. Começou com um chute alto, muito bonito. Conseguiu colocar o Bordão pra baixo. Isso não intimidou o Bordão. O Bordão continuou indo pra cima. O Bordão conseguiu golpear mais. Conseguiu impor suas quedas, o seu wrestling. Acabou. O Bordão é um cara que teve câncer no seu ombro. Foi desacreditado pelos médicos. Falou que nunca mais ia voltar. Mostrou determinação, garra à vontade. Vamos pra luta. Então no segundo round, o Bordão foi pra cima com tudo. Já conseguiu botar a luta no chão, porque ele viu que se ele caísse por cima, ele tava muito na vantagem. E ficou realmente batendo no tubo o round inteiro. Tanto soco quanto cotovelada. Um soco com cotoveladas muito forte. Tuba aturando a pressão, sendo um guerreiro, lutando na parte mais pra sobreviver. O Tuba conseguiu aguentar o castigo até o final do round, só que não conseguiu nem levantar pra decisão do Jurássico. Eu tenho que bater, velho. Ou é ele ou é eu, então, pô. Eu gosto de bater bastante. Vou ser uma pedra no caminho de todo mundo aí. Meu nome é Giovanni da Silva Santo Júnior, mais conhecido como soldado. Eu venho da cidade de João Pessoa, representando a Paraíba. Se eu capoto, mais não freio. Se tiver de capotar com ele, vai capotar na rede. Se tiver de frear, jamais. Avante, espartano. Uma vez eu já cheguei a lutar até por 30 reais. E assim vai, porque senão não ganha diário. Viu que toca, eu danço. Meu nome é John, John Teixeira. Vim do extremo norte do Brasil, lá de Macapá, Amapá. Gosto muito de lutar MMA, pratico jiu-jitsu, boxe, há um bom tempo. Tipo, eu sou uma pessoa muito tranquila, entendeu? Pouco frio, caladinho, mas eu acredito na minha vitória, assim. Minha vontade mesmo é entrar na casa e se consagrar campeão. Primeira ação, tá pronto? Tá pronto? Volta a luta! Isso aí, ó. Rapidinho. Mateus, vamos. Isso aí, ó. Perdeu. Só a bunda na grade. Só a bunda. Tira as costas da grade. É isso. Isso aí. Não tem nada. Pegou no saco, vai aí, o Mário. Por isso que ele parou, hein? Pegou no meu destino. Ele parou, parou, parou. Tempo! Ele parou que bateu no saco. Fica aqui, ó. Fica aqui. Pronto. Lute! Pela velocidade que a gente fez, hein. Vamos lá. Rapidinho. Ele tá saindo. Boa! Cuidado aí. Tá bem? Tempo! Foi mal, né? A frutaria devolver, não? Entrando e saíram. Calma. Aí, pronto? Combate! Manda dois e saiu. Manda dois e saiu. Dois e saiu pra lá. Manda. Manda dois, manda mais um, manda um dois. Não manda um dois, não manda um dois não. Não manda um dois não. Pode ter uma trocação, pode ter uma trocação. Beleza! Vai a guarda, vamos trabalhar. Você tem guarda. Olha a cabeça dele aí, não pode ficar sentindo. Se ele embolisse o joelho esquerdo não, o joelho direito não. Boa, mantém a força. Por favor. Por favor. Então, vamos, sai de novo. Vai parar de novo. Isso, saiu. Boa! Descante, aí não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Isso, pô. Não tem nada aí. Valeu. Não tem nada. Vamos subir, vamos subir que sai. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Bora, bora, bora. Valeu. Valeu. O soldado e o Teixeira começaram o round, uma luta intensa. O João Teixeira foi com tudo e deu um chute que pegou em cheio no saco do soldado. Essa doeu até em mim. Quando você leva um golpe baixo, o juiz, ele para a luta, pode parar até por cinco minutos. Quando se recuperou, foi dar uma ajoelhada e acabou feito. Devolvendo o favor. O chute no saco é o golpe mais doído do MMA. A gente usa a proteção, a gente usa o cup, inclusive o meu é GG. Depois da troca de favores, o John conseguiu levar a luta para o solo. O João Teixeira é um atleta duro, deu para ver que ele é resistente, ele é um cara obstinado. E carimbou seu passaporte no primeiro round. Com certeza, para mim, é um prazer imenso. Hoje eu tenho conseguido essa vitória aqui. E eu decorrei dos dias de estar na casa, representando o meu estado. Não só o meu estado, mas com a minha família, minha equipe, meus amigos. Vim de azarão, vim mostrar serviço. Para mim, eu lutei bem. Estou inteiro. Estou pronto para a próxima. Se alguém se machucar, vou lá perder o resto do tempo. E aí, senhores? Pronto? Pronto? Vamos para a luta. Dois atletas muito fortes. O Pé de Chumbo, lutador experiente, com muito know-how, com bom wrestling. Giba, um lutador forte. A parte física do Giba estava melhor, mas a sua técnica é bem inferior ao Pé de Chumbo. O Pé de Chumbo já foi para cima com tudo, para dar queda, porque era especialista no jiu-jitsu. Conseguiu derrubar, atacou o pescoço, tentou dar uma guilhotina, encaixou algumas joelhadas no corpo, muito potentes. Mas no final, o Pé de Chumbo conseguiu pegar as costas e quase encaixou o mata-leão. Parou? No segundo round, a luta permaneceu a mesma. O Giba defendendo bem a queda, o Pé de Chumbo tentando achar o golpe. O Pé de Chumbo conseguiu encaixar uma queda, derrubou o Giba no chão de novo e conseguiu pegar as costas de novo. Aí o Giba até conseguiu escapar, ficou na guarda de novo, mas ele já não dava tempo. Que louco, hein? Essa luta foi insana. Temos um vencedor, por decisão unânime, garantido na casa. Vou me dedicar o máximo que eu puder e vou com tudo, para terminar logo, acabar logo, de preferência no primeiro round. Então, rapaziada, treina, porque eu vou com força. Certo, senhores, vamos lá. Pronto? Pronto? Vamos nessa. O Bolinho é aquele nordestino, é aquele cara que veio e falou, eu vou vencer. Ele entrou para vencer. No começo da luta entre o René e o Bolinho, o René foi para cima para dar queda, o Bolinho conseguiu defender. O Bolinho foi para cima e conseguiu encaixar bons chutes na perna do René. O René conseguiu achar o caminho do upper, né? Ele conseguiu golpear um upper ali, os uppers fortíssimos, duríssimos, que muitos não aguentariam aqueles golpes. No final do round, o Bolinho ainda conseguiu encaixar uma boa direita no René. Parou. No começo do segundo round, o René e o Bolinho viram que o primeiro round não tinha sido tão movimentado e foram com tudo para o segundo. Começaram a encaixar, trocar golpes muito fortes. O René pegou e foi mais decisivo para cima, conseguiu encaixar soco, conseguiu encaixar joelhada. Temos um vencedor por decisão unânime garantido na casa. Mas acredito eu que o René merecia, foi decisão unânime. O Vanderlei Silva, o Dana, o Vitor, cara, os caras me elogiaram em pé, isso para mim não tem preço, velho. Deus, parabéns, ótima luta, hein? Parabéns. Eu vou até o final agora e venha quem vier, respeitando, lógico, sempre, mas aí eu vou estar incomodando esses caras aí, com certeza. Meu nome é Marcos Diniz Borges Pancini, meu apelido é Bina. Eu venho de Curitiba, Paraná. Hoje, para mim, estar aqui é uma vitória já. Na gíria, você fala que tem que caçar um leão por dia. Na luta, você tem que caçar sete, oito. Eu trabalhei de motoboy, me ralei muito, estourei muito. Nunca menosprezei nenhum adversário meu, e não vai ser hoje. Já nasci preparado. Eu sou Pedro Eroque Nobre, sou de Rocha Miranda, uma comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu me acho melhor lutador que os outros, pela minha garra, minha determinação. Nada veio de mão beijada para mim. Eu estou tendo minha chance, minha oportunidade, eu não vou deixar escapar. No próximo bloco... Para mim, a estratégia perfeita é knockout. Restam apenas duas vagas para a casa do The Ultimate Fighter Brasil. Primeiro assalto, está pronto? Está pronto? Vamos para onde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Continua, continua. Para mais um. Determinação, determinação. Ajuda, determinação. Determinação. Vamos lá, vai ter que eliminar. Tira, vai de lado mesmo, continua tirando. Aí, vai ter que eliminar, vamos. Continua, continua. Continua, continua. Não vem para a posição... Vem para a posição, vem para a posição. Vem para a posição. Vem para a posição. Boa! Eu estou tudo bem. Boa! Aí, sou menos um. Continua. Funcionou. Parou, parou... Parou, parou, parou. Parou! Al92! Meu Deus! Me deu. Foi lá, meu pai! É o senhor, é o senhor. Cara, você quer pular, você quer gritar, você quer bater mais ainda, não é? Uma das músicas mais surpreendentes dessa noite. Preciso, o Vina precisa nos seus golpes. Cachou um ótimo soco, deu um knockdown no Pedro Nobre. Pedro Nobre já caiu, tentou dar uma chave de perna, mas ele estava meio grogue. O Vina foi lá e bem! Certeiro. Uma característica de um grande nocauteador. Vina, vai direto pra casa. Meu nome é Samuel Pedreiro da Trindade, sou conhecido como Samuel Trindade, sou de Boa Vista, Roraima. Eu vim aqui pra representar meu estado, representar minha família e a minha equipe lá. Ser um atleta de Roraima é difícil demais. A pessoa vem por causa do patrocínio, apoio, distância. Lá a gente tem que trabalhar, estudar, treinar e dar aula. Só da luta não dá pra viver. Que ele venha bem, porque eu tenho muito coração e não vai ser fácil me tirar aí dentro do ringo. É só se eu tiver desmaiado, se ele conseguir arrancar um braço meu. Não vai ser fácil ele me vencer. Meu nome é Leonardo Mafra Teixeira, mais conhecido como Macarrão. A luta é minha vida, né? A luta é tudo que eu faço durante o dia e durante a noite também. Bom, eu quero chegar a ser o melhor do mundo, indo pro UFC, né? Eu sou uma pessoa que eu sou guerreiro mesmo. Eu não vendo nenhuma luta fácil. Eu vou lutar com muita vontade, estratégico. Mas sempre querendo nocaute, porque pra mim a estratégia perfeita é nocaute. Olá, senhores. Tá pronto? Tá pronto? Vamos lá. Vamos lá. Parou, parou, parou. De pé. Vamos lá. Na cabeça dele, exatamente. Quebra o quadril, quebra o quadril. Muito bom. Olha o braço, olha o braço, olha o braço. Pegou, pegou, pegou. Estou por cima, estou bem. Equilibra a respiração. Dá uma equilibradinha, dá uma equilibrada na respiração. Bebe no ar, chefe. Bebe no ar cruzado, bebe no ar cruzado. Boa, Gerardo! Não vai cair, não vai cair. Caralho! Acho que a mão está maravilha. Está dando bastante gelo. Quero que você contragolpe. Vamos lá, pessoal. Hora do show. Para trás, por favor. Vamos recomeçar a luta. Vamos lá. Vai na mão. Vai na mão. Isso, isso. Vai fora, senhor. Vamos! Isso! Vamos! Vamos agora, combina. Isso! Isso! Foi nada. Está em casa, né? Está em casa, né? Vamos ver vocês. Está pegando, cabelo. Está pegando. Vem na boca. Cadê o trabalho da correção? Está na mão. Vem perto, vem perto. Junta pro pirão. Lixa no pulão. Sobe no cliche. Sobe no cliche. Quero tirar, quero tirar da cabeça. Vamos lá, mas vamos lá. Vai! Impacto, impacto. Impacto, impacto. Dois dois braços. Dois dois braços. Dois dois braços. Dois dois braços. Dois braços. Dois braços. Vai! Não ta joelhado. Bora pro caricé. Isso! Dale. Acabou, né? Quero acelerado mesmo agora. Bora pro coranteão! Afasta! Afasta, placardalis. Bota a base! Bota a base! Bota a base! Rota a base! Pega as costas. Um passeio. Joga de freio. Fique! Boa! Colpeia! Ele sentiu, vai aqui. Vai que ele sentiu, trinidade! Ele sentiu, vamos. Vamos. Levanta a guarda, Trindade. Levanta a guarda. Manda nele. Vamos, Trindade. Trabalha. Trabalha, Trindade. Joelho. Vamos. Detetor, coloca. Claro. Vamos lá, pessoal. Hora do show. Parou, 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 parou. Você vai perder pontos. Pronto? Vamos lá. Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. É só. Vamos, gente. É só. Dá uma pressãozinha agora. Bora. Vai, vai de novo. Você primeiro. Guerreiro, rapaz. Isso. Estou correto. Estou correto. Power. Tudo direto. Vai, vai. Boa. 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 Continua. Boa. 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 Vai! Soca! Vamos comer! Vamos, levanta a porta agora! Fora, coração! Fora! Continue, continue! Defenda-se! Defenda-se! Tempo, tempo, tempo. Parou, parou. Pega isso aí! Pega isso aí! Pega isso aí! Coloca! Coloca, coloca! Coloca! Coloca na sua boca! Ok, vamos lá! Bate pra caramba, bicho! Bate pra caramba, puxa a cabeça pra baixo, campeão! Pega! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Ok, solta, solta, solta! Aê! Baixo! Uau! Loucura! Por decisão unânime, vencedor, garantido na casa. Luta fantástica, foi pura emoção, pura adrenalina, aquela coisa. Diríamos que foi a luta da noite. Essa luta do Samuel Trindade com o Macarrão, uma das lutas mais emocionantes dessa primeira fase. O Macarrão veio mais preparado, o Samuel Trindade, aquele jeito. Os dois começaram com uma trocação franca, um dando no outro ali, desferindo os golpes, né? E um dava, o outro dava. O terceiro round, que foi um dos rounds mais bonitos que eu já vi na minha vida. Os dois tiveram uma coisa assim, que é o coração até demais, mas o Macarrão carimbou seu passaporte dentro da casa. Aê! 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 Rodrigo Damm, Rony Jason, Serginho, Thiago Bodão, Fina. O Da Ultimate Fighter Brasil está apenas começando. Sim, Vitor! Esta temporada ainda aguarda muitas emoções. O cara foi um amigo, cara. Para que fazer isso, bicho? Conflitos. Não adianta a gente ficar discutindo, passando isso um pouco. Amizade. Lágrimas. Você que tem que chegar e você que tem que fazer. Rivalidade. Eles não são muito inteligentes, eles são meio burros. Lembra que é aqui, a mente é aqui. Quem foi escolher tem que entrar naquela p*** para ganhar. Superação. Não foi bom, não lutou bem, não tem que ficar tampando só com a peneira. Não lutou, foi uma m*** e uma luta, vamos falar a verdade. Competidor, o competidor dá o seu melhor. Você deu o seu melhor hoje. Fique ligado nesta competição. Tudo pode mudar em escar de olhos. Quem será o lutador supremo? The Ultimate Fighter Brasil, lutando para ser um campeão do UFC. Fique ligado nesta competição. 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 Fique ligado nesta competição.